Eu me entrego, eu faço de tudo, só falto virar o mundo pra ver se a gente volta E você não nota, você ignora Já pedi desculpa sem ter culpa, feito um vela da puta batendo na sua porta E você não nota, você ignora Ama eu como eu amo você, ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Ama eu como eu amo você, ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Eu me entrego, eu faço de tudo, só falto virar o mundo pra ver se a gente volta E você não nota, você ignora Já pedi desculpa sem ter culpa, feito um vela da puta batendo na sua porta E você não nota, você ignora Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Tá tão difícil te amar e não poder te ter A culpa é da saudade que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Você beberia ou não me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vim falar que é fraqueza minha A culpa é da saudade que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vim falar que é fraqueza minha Sem retoque Sem retoque O frentista desse posto já conhece o meu carro Sabe que eu só abasteço com álcool E nunca paro na conveniência Mas hoje eu parei Parei porque briguei com ela Hoje eu parei Parei pra tomar uma gela Na intenção dela Que gela em gela Eu já tô na décima terceira E o meu ponteiro ainda tá piscando A luz vermelha Desce cerveja nessa mesa Que gela em gela Eu já tô na décima terceira E o meu ponteiro ainda tá piscando A luz vermelha Desce cerveja nessa mesa Porque hoje ela sai da minha cabeça Sem retoque E chame derramar-me O frentista desse posto já conhece o meu carro Sabe que eu só abasteço com álcool E nunca paro na conveniência Mas hoje eu parei Parei porque briguei com ela Hoje eu parei Parei pra tomar uma gela Na intenção dela De gela em gela Eu já tô na décima terceira E o meu ponteiro ainda tá piscando A luz vermelha Desce cerveja nessa mesa De gela em gela Eu já tô na décima terceira E o meu ponteiro ainda tá piscando A luz vermelha Desce cerveja nessa mesa Porque hoje ela sai da minha cabeça Porque hoje ela sai da minha cabeça Olho sem retoque Olho sem retoque Olho sem retoque Olho sem retoque Eu vou resumir Minha saudade Em expectativa e realidade Tô esperando Você voltar Mas deve tá feliz demais Pra lembrar Tô disfarçando Minha carência e mentira Sorriso falso Vídeo fake Foto antiga Tô inventando Outra vida Pra não ter que viver Minha expectativa Expectativa Beijar você Realidade Chora e bebê Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Beijar você Realidade Chora e bebê Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amo Se ainda quero você Sem querer Sem querer Sem retoque Tô disfarçando minha carência e mentira Sorriso falso Vídeo fake Que foto antiga Tô inventando Outra vida Pra não ter que viver Minha expectativa Beijar você Realidade Chora e bebê Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Beijar você Realidade Chora e bebê Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amo Se ainda quero você Sem querer Sem retoque É sentimento e fulano largou E pelo jeito nem sofreu Já eu Sofri por ele e por mim E o Beltrano foi abandonado Não sofreu e nem bebeu Já eu Já eu Bebi por ele e por mim E todo botiquim nessa cidade aqui já me conhece Virei o campeão olímpico de long neck Enquanto isso Enquanto isso eu tô aqui Enquanto isso eu tô aqui Ela tá lá Eu deitando pra dormir Ela deitando pra suar Ela trocou de amor Ela trocou de amor E não foi uma vez E eu sofri Tô sofrendo e sofrerei E eu bebi Tô bebendo e beberei E o Beltrano foi abandonado Tô sofrendo e sofreria Não sofreu e nem bebeu Já eu Bebi por ele e por mim E todo botiquim nessa cidade aqui já me conhece Virei o campeão olímpico de long neck Enquanto isso eu tô aqui Ela tá lá Eu deitando pra dormir E ela deitando pra suar Ela trocou de amor E não foi uma vez E eu sofri, tô sofrendo e sofrerei E eu bebi, tô bebendo e beberei Ela trocou de amor E não foi uma vez E eu sofri, tô sofrendo e sofrerei E eu bebi, tô bebendo e beberei E se ela me pedir pra voltar Eu voltarei Mas se ela me pedir pra voltar Eu voltarei Um copo que não para cheio Não deixa eu lembrar Solidão dá no meio E eu mando completar Eu já fui mais feliz do que eu sou agora Um amor mal acabado Acabar com a gente A ausência é pior do que cerveja quente Eu rodo essa cidade Mas ela não volta Não volta porque eu vacilei Quando era pra amar não amei E deixava ela sozinha E a boca dela acostumou Ficar longe da minha É boteco que abre, é boteco que fecha E eu acordado E eu acordado Uma hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade Nua e crua É boteco que abre, é boteco que fecha E eu acordado Uma hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade Nua e crua Sem retoque Não volta porque eu vacilei Quando era pra amar não amei E deixava ela sozinha E a boca dela acostumou Ficar longe da minha É boteco que abre, é boteco que fecha E eu acordado Uma hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade Nua e crua É boteco que abre, é boteco que fecha E eu acordado Uma hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade Nua e crua É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar nogema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar nogema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Que eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Resolveu lembrar agora Que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás Depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber Aonde é que eu vou Pois fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Vai, 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 vai Vai ser muito difícil me esquecer desse jeito, viu? Já vou falando Se retoque Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olhar você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu vou Pois fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Quer me ligar? Aperta logo o dedo Tá escondendo que não é segredo Que você me quer de novo Fazendo um lovezinho gostoso Não é orgulho, é maldade Admite que tá com saudade Saudade da roupa caindo Da língua, da boca, da beiga, da louca Você não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa caindo Da língua, da boca, da beiga, da louca Você não vai superar Pede pra voltar Que você me quer de novo Fazendo um lovezinho gostoso Não é orgulho, é maldade Não é orgulho, é maldade Admite que tá com saudade Saudade da roupa caindo Da língua, da boca, da beiga, da louca Você não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa caindo Da língua, da boca, da beiga, da louca Você não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa caindo Da língua, da boca, da beiga, da louca Você não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa caindo Da língua, da boca, da beiga, da louca Você não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa caindo A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama Dormi até lá Daína dele Meia e cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo quente Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama Dormi a pelada E na dele Meia e cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo quente E o seu corpo quente Sem retorno Se afaste de mim Meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei E nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Afaste-se de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema Problema Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo Que me esquenta Mas se quiser entrar Já sabe Eu tenho mais de um amor Eu tenho mais de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo Que me esquenta Se afaste de mim Meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei E nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Nunca vai se apaixonar Afaste-se de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema Problema Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo Que me esquenta Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo Que me esquenta Que mais sucesso Que mais sucesso Faz tanto tempo O seu número Eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance Que você dá pra alguém É mais uma Que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei por quanto tempo Eu vou ficar sofrendo Vou arriscar Arriscar ou não Que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Quem é que não tem uma ex Vou arriscar Vou arriscar Arriscar ou não Que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.